Olá, eu sou Spencer e esta é mais uma edição do Inova Plus News, com notícias sobre inovação tecnológica que foram veiculadas na grande rede entre 22 e 24 de dezembro de 2021. Antes de iniciar, peço, inscreva-se em nosso canal se ainda não fez, curta e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Vamos passar agora ao resumo das notícias. Plataforma Recursos Educacionais Digitais ganha prêmio Open Government Awards 2021, seleculada no portal do Governo Federal. Derrota a incerteza dos próximos anos investindo em tecnologia. Notícia divulgada no portal Economia SC. Centro de Pesquisas e Inovação da CSN usa simulação numérica e realidade virtual para otimizar resultados. Portal avoldacidade.com e também no portal ig.com.br. Calçado americano vai ganhar o mundo como Havaianas, diz presidente da Alpargatas. Educação, pacote de medidas amplia horário integral de duas escolas e uso de recursos tecnológicos. Prefeitura Municipal de Niterói. Niterói.urj.gov.br. O Edton Dias trata da transição da presidência do Consórcio Nordeste, Governo do Estado do Piauí e portal AZ. A edição especial da Cadernos ESP reúne artigos sobre o capacete ELM, portal do Governo do Estado do Ceará. Como funciona a tecnologia Blockchain, Future of Money, portal Exame? Abertas as inscrições ao prêmio Afubra NIMEC, agrolink.com.br. O NIMED investe em tecnologia, mas mantém atendimento humanizado. Jornalcruzeiro.com.br. Notícia número 1, Plataforma Recursos Educacionais Digitais, ganha prêmio Open Government Awards 2021, Agência Brasil. Em dezembro, a plataforma integrada MECRED, Recursos Educacionais Digitais, do Ministério da Educação, que reúne e disponibiliza em um único lugar os recursos educacionais digitais dos principais portais do Brasil, foi um dos premiados no Open Government Awards 2021, parceria de governo aberto entre os compromissos que mais se destacaram nos últimos anos. Os vencedores em cada região e modalidade foram anunciados durante a sétima Conferência Global da OGP, Global Summit, que ocorreu virtualmente até sexta-feira, 17 de dezembro. Notícia número 2, derrote a incerteza nos próximos anos, investindo em tecnologia, Portal Economia Santa Catarina. Após estes últimos dois anos extremamente desafiadores por causa da pandemia, desafios globais e regionais, além de mudanças econômicas importantes. Quantas vezes nós ouvimos a frase? 2022 será um ano de crise difícil e cheio de incertezas. Certamente, dezenas ou setenas de vezes. Não é para menos. Se ficarmos o dia inteiro ouvindo os noticiários, lendo os blogs de políticas e sites econômicos, realmente nosso nível de incerteza aumenta muito. Notícia número 3, Centro de Pesquisas e Inovação da CSN, usa simulação numérica e realidade virtual para otimizar resultados. Instalado neste ano, o Laboratório de Simulação e Realidade Virtual é uma das iniciativas adotadas pela Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, para modernizar seu processo e elevar a inovação tecnológica de produtos e processos da empresa. Nos últimos cinco anos, foram investidos cerca de R$ 20 milhões em novas tecnologias no Centro de Pesquisa e Inovação. Notícia número 4, Calçado americano vai ganhar o mundo como havaianas, ex-presidente da Alpargatas, Notícias e Arru. Para Roberto Funari, presidente da Alpargatas, que nesta segunda-feira, 20 de dezembro, anunciou investimento bilionário na americana Hotz, uma marca nativa digital de calçados feitos de insumos sustentáveis da Califórnia, a ideia que prevalece no negócio é complementar qualidade e similaridade com a Havaianas. Notícia número 5, Educação. O pacote de medidas amplia o horário integral de duas escolas em uso de recursos tecnológicos. Nesta terça-feira 21, a Prefeitura de Niterói anunciou um conjunto de medidas para auxiliar a retomada educacional pós-pandemia e diminuir a evasão escolar. Entre outras ações, foi ampliado o horário integral de duas escolas de ensino fundamental na Zona Norte, medida que vai impactar 320 alunos. Também foi sancionada a ampliação do programa Poupança Escola, para permitir a inclusão de alunos a partir do sexto ano. O prefeito de Niterói, Axel Grael, também assinou uma parceria com o Instituto Claro e o Instituto Crescer, para implementar o projeto Edu Conexão. A cerimônia de assinatura dos documentos aconteceu na Escola Municipal Infante Dom Henrique, na Engenhoca, futura escola municipal Maria Fradesberta Trindade. Notícia número 6 O Elton Dias trata da transição da presidência do Consórcio Nordeste. O governador Paulo Câmara vai assumir a presidência do Consórcio Nordeste no dia 18 de janeiro. Em agenda pelo Consórcio Nordeste, em Pernambuco, o Elton Dias trata sobre a transição da presidência para o governador Paulo Câmara. O governador Elton Dias, em agenda pelo Consórcio Nordeste, no estado de Pernambuco, tratou sobre projetos da Câmara Setorial de Inovação Tecnológica e a transição da presidência do Consórcio Nordeste para o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Notícia número 7 Edição especial da Cadernos ESP reúne artigos sobre o capacete E1. Em meio à pandemia da Covid-19 e a um cenário de crise sanitária, econômica e de agravamento das desigualdades, pesquisadores vem buscando compreender melhor a doença e seus efeitos. Diante desse contexto, a Escola de Saúde Pública do Ceará, Paulo Marcelo Martins Rodrigues, ESP barra Ceará, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado, a CESA, lança um número especial de cadernos ESP com foco no capacete de respiração assistida E1. Antícia número 8 Como funciona a tecnologia blockchain? Exame.com Entenda o funcionamento dessa importante rede de verificação de transações digitais em criptomoedas. O blockchain é considerado por alguns especialistas como a inovação tecnológica mais importante desde a criação da internet. Ele pode ser descrito como uma rede de registro de informações distribuídos que sofrem alterações através de blocos de transações protegidas por criptografia, conectados uns aos outros e que não podem ser autorados ou excluídos depois de sua verificação. Essa tecnologia tem tudo para representar uma grande disrupção na economia global. Notícia número 9 Abertas as inscrições ao Prêmio Afubra-NIMEC O 7º Prêmio Afubra-NIMEC de Inovação Tecnológica em Máquinas Agrícolas para Agricultura Familiar contará com a nova categoria Pesquisa e Desenvolvimento, que premiará inovações tecnológicas em máquinas, equipamentos e ou componentes agrícolas voltadas à agricultura familiar, desenvolvidas por instituições de pesquisa e instituições de ensino superior tecnológico e médio. Notícia número 10 Unimed investe em tecnologia, mas mantém atendimento humanizado. Unimed inaugura o Núcleo de Inovação, N.I., responsável por conduzir ações de inovação tecnológica. Ano passado, ao rever o planejamento estratégico, o recém-eleito Conselho de Administração da Unimed Sorocaba inseriu como um dos temas prioritários os estudos e aplicações de inovações tecnológicas que garantissem mais segurança e agilidade no atendimento aos pacientes e aprimorassem os processos internos da instituição. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, aperte o sininho de notificações e curta os nossos vídeos compartilhando-os em suas redes sociais. É grátis e rápido. Mas também só faça, se puder e quiser, é claro. Espero que queira. Enfazendo, critique e dê sugestões que entenderem importância ao nosso trabalho. Muito obrigado. Paz e saúde a todos. Paz e saúde a todos.